Boa noite, amados, a gloriosa paz do Senhor. Ei, você quer ajuda? Você precisa de ajuda? Você precisa de um socorro urgente? É isso que você tem clamado? Você sabe quem pode te socorrer, né? Você sabe quem pode te ajudar, quem pode te mudar a sua vida? Você é o responsável pela sua vida. Você quer ter uma vida melhor? Quer se dar bem em tudo? Você sabe como você pode fazer isso, né? O que você pode fazer para que você tudo te vá bem? Orando, clamando a Deus, invocando o nome do Senhor. Não precisa ficar pedindo oração para o pastor, pedir oração para um apóstolo, pedir oração para um irmão, pedir oração para uma pessoa, para qualquer pessoa que seja. Mas a oração tem que vir de você, pessoal. Entenda disso. Você precisa colocar para fora aquilo que você quer. O que você quer ganhar de Deus. O que você tem orado, o que você tem clamado, o que você tem buscado. Por quê? O Deus que nós servimos, o Deus que dá a vitória. O único Deus, o único e eterno Deus. Não existe outro Deus, ele quer te abençoar. Mas você não tem feito oração, você não tem colocado para fora aquilo que você... Colocar para fora o que eu estou dizendo, Liz. É colocar a oração, fazer a oração, colocar a oração no mundo físico. Porque lá no mundo espiritual, digamos que você já está orando, você já está pensando. Mas ore, clame, faça essa oração. Não deixe isso no seu pensamento apenas. Mas o Deus, ele quer que você coloque para fora aquilo que você quer. Estão entendendo, né? E não pare de orar. Até a sua bênção chegar. Em nome de Jesus, não se esqueça. Não fica a dica. Ore, 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 ore. Ore, 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 ore mais. Em nome de Jesus, uma boa noite. Tchau, tchau.